E aí galera, beleza? Hoje é mais um vídeo de Mundo dos Desafios, galera Quinto episódio, eu estou aqui com o Starkinho Oi, pessoal É, o vinho está bem triste, porque eu contei pra ele um spoiler De um filme bem legal Bom, seguinte galera, vamos para o mundo 3 O mundo 3 é o mundo da pirâmide, olha só Da pirâmide E agora a gente vai enfrentar os desafios da pirâmide Vamos lá começar a nível 1, viu? Trip drop caves, cavernas Nossa, já começou em casa É tipo um rap Nossa, que piada ruim, mas tudo bem Começamos aqui Já vamos lá, vamos lá, oclinhos Oclinhos, bota o oclinhos aí Deixa eu ver se eu consigo ver aquilo ali sem oclinhos Opa, fui besteira Eu já estava Alvinho, fui besteira Alvinho, eu fiz Alvinho, eu vou morrer Não, não vai não, ele vai subir Desculpa, Alvinho Tem um pau ali embaixo Eu vou explorar esse negócio, se tu ver Ok Sinto muito Tem negócio aqui, peraí, peraí Tem um baú ali embaixo, Alvinho Tô indo lá, né Pega lá o baú Tem várias coisas pra aqui Vamos procurar aqui Calma, galera Mapa de exploração Exploração É, RPG como eu expliquei no episódio passado É o seguinte Você vai encontrar pistas Não, vai explorar É, tá, beleza Já conseguimos um gold coin Ok Um gold coin aí Boa No baú daqui de baixo Beleza É, como eu falei pra vocês no episódio passado RPG, galera, é o seguinte Você explora Pega as pistas que você conseguiu E com as pistas que você conseguiu Você Pensa numa solução Pra todos os problemas que tem no mapa Tem que usar cabeça Tem que usar muita cabeça É, na verdade Puzzles Puzzles É se você anotar o que tem que fazer E depois solucionar tudo Entendeu, galera É simples Não é tão complicado Ok Agora eu tô com óculos Pra ver se eu acho Alguma coisa aqui Mas Alvinho, tu tá Eu tô com respiração subaquática Eu também Pô, eu tô preocupado aqui Que eu ia morrer Mas eu mesmo Oi Achei o final do mapa Ah Achei Só que não tem como chegar nele Ah Tá, né Aí faz sentido Bom Não, então Mas sério Tá bem na minha cara aqui Tem um negócio aqui, Alvinho Sobe aqui Me dá TP, me dá TP aqui Me dá TP aqui Tá aqui Tá vendo aqui? Verdade Sabe o que tem que fazer? Hum Subir mais um pouquinho a água Que eu ia fazer isso agora Será que tem como? Sim, tem uma Dá pra jogar espátula ali em cima Tem que subir lá Será que é tão fácil assim? Então Só porque Alvinho falou isso, galera O mapa Vai aparecer um Godzilla Que vai destruir o mapa Vai aparecer o The King Vai aparecer um monte de Monstros Que gigante Vou continuar olhando Todas essas caberninhas Ok Vai subir a água aí Prepara Eu acho que sim Eu vou abrir alguma porta Ou vai descer a água, né? Nice ponte Deixa eu ver aqui Calma Será que a gente tem que descer a água Em momentos certos? Tipo assim Apertei A água descendo Eita Não Tá Nossa, eu morri JV Tem que deixar a água Já achei Achei uma coisa Tem que Aqui, ó A água tá média A água tá média Entendeu? Tá, olha só Essa caixa aqui sou eu que empurro Tá vendo essa caixa? Pera, pera, pera Vem cá, vem cá Aqui, ó Tem duas passagens aqui Ali na esquerda Apera aí Um passagem na esquerda Ali, ó Aqui na direita Ah, sim Tô indo Peraí Tem uns blocos diferentes Eu achei uma coisa Deixa eu ver O que? Mas eu só consegui ir lá Com a água pra cima Quando a água desceu Eu morri Ah, a gente pensa nisso Peraí Tem um bloco vermelho aqui Eu consigo empurrar esse negócio Que negócio? Isso aqui? Tu consegue empurrar Essa caixa eu consigo Mas eu tenho que estar lá em cima Tem que ter mais água então Beleza Ah, vamos pensar Tem um negócio pra escalar ali, ó Tá vendo ali, ó Aquele negócio ali dá pra escalar Aquelas pedrinhas Dá? Sim, eu que escalo aquilo ali Deixa eu escalar Mas eu acho que aquelas pedrinhas São pra subir água no nível máximo Tem que ir lá Porque se foi É, aqui é pra escalar E subir água no nível máximo Tá, tô aqui em cima da caixa Da caixa Faz assim Eu vou voltar lá Deixa eu ver onde eu tava Beleza Tem um negócio aqui também, ó Posso usar a espátula? Calma, calma Espera só um minutinho Tá, eu cheguei em um lugar Aqui tem muitas caixas Mas eu não consigo subir Desse água É uma pedra estranha Tá, tá Ai, meu Deus O negócio caiu na minha cabeça Entendi, gente, tá vendo? Calma Se eu ficar embaixo dele O negócio caiu na minha cabeça Mas se eu ficar do lado Acho que eu consigo pegar ele Calma Deixa eu vir aqui E fica aí onde se sobe água E desce a água Ok, você tem que achar onde? Aqui Calma Achei já Aqui é um elevador de TV Hum Sobe a água Vou subir No máximo? Uhum Igual no avalentos Ok, vou subir Prepara Foi Eita, tô subindo Tô subindo Tô subindo Tô subindo Pum Nossa, mas Ah, não é no máximo Não é no máximo É no médio No médio Beleza Mas é porque não tem como subir no máximo Sobe direto Tem uma caixa pra você empurrar Você consegue empurrar aqui em cima Olha só, olha só O negócio é o seguinte Tem tipo Imagina só Uma plataforma com nove caixas Não E quando Um lugar, Celso 3x3 3x3 de caixa Isso aqui, ó 3x3 Tudo zoom Aí quando você sobe a água É tipo um elevador pra mim Entendeu? Entendi Calma O que você quis fazer? Descer a água Eita Desceu até o médio Ótimo, ótimo Acho que é aqui que tem que ser Calma Ahn Blurpt Você tem uma passagem por ali? Calma aí, estou aí Dá uma explorada Deixa aí pra mim Não mexe na água Você encontrou alguma coisa? Não Tá, abaixa a água Pode abaixar Certeza? Aham Esse é o médio Mantém Tá vendo? Esse é o médio, certo? Uhum Abaixa a água agora Abaixando Abaixando Peraí Abaixa? Ô água, na boa Abaixa, abaixa Aí, beleza O elevador tá caindo aqui Deixa eu ver No médio pra mim De novo no médio? No médio Não pode ser no máximo Se for no máximo Eu morro de novo Voltar pra onde tava Vanto É, isso 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 foi muito burro Tô sentando aqui Se passar do médio eu faleço Rapaz, isso não tá indo Não tá subindo a água Peraí, eu tô com a espátula na mão Peraí, a espátula não tá indo Será que é lag? Manda um ponto no chat É no meu próprio mapa Lag no meu próprio mapa É, lag no seu próprio mapa Headstone Ok, pelo jeito não funciona desse jeito Como não? Tava dois segundos atrás Não, mas subir não Tipo, subir pro médio Como é que você fez antes então? Tem como? Tem, peraí Tem duas alavancas Um que é pra descer Outro que é pra subir no máximo Bota pra subir no máximo então Calma, eu vou tentar fazer um negócio meio louco Ok, tá Bota pra subir no máximo Prepara agora Pode acabar morrendo Cuidado O que acontece se no meio dessa subida Você botar pra descer? Hum, não sei Tá, vai, sobe Foi Peraí Eu sou louco 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 Nossa, eu achei um lugar Mas não tem como Tem que estar no médio pra eu chegar lá Hum Tá, beleza Vamos procurar outro buraco Vamos procurar outra caverna Consegui, ó, vinho Consegui, gente, TV Meu Deus, galera A gente passou 15 minutos aqui Tendo fazer um monte de coisa Caraca, tem toda uma área aqui Não, você não pode dar TP aqui, gente, TV Desculpa Como é que você chegaria aqui, moleque? Verdade Mas pera Não, eu não acredito nisso A gente fez tudo isso pra não ter nada Não, tem alguma coisa aí Deixa eu ver Peraí, eu dei bar aqui Eu fui dar TP Não tem nada Pera Tem sim, na verdade Tem que subir mais água Então Mais ainda? Tem como subir mais? Sim, tem que Você falou que esse era o máximo Não Pera Se mata Verdade Esse é o máximo Ué, então Peraí Deixa eu pensar E se eu secar a água E Pera, não foi o máximo Não é o máximo ainda Volta no máximo, então Eu acho que Peraí Tem uma passagem ali Será que aquela passagem é o máximo? Eita Pera Pera, pera Vamos ver Vamos ver o que aconteceu Ok Esse bloco azul Consegui escalar esse bloco azul? Não, não consegui escalar esse bloco azul Aconteceu alguma coisa? Ah, esse foi o sentimento ativado Pera, deixa eu pensar Aqui não mudou nada Ainda estou preso aqui O que aconteceu, Alvinho? Que aqui, ó Que tem Ah, não, Alvinho Ah, é só um negocinho do mapa Pra mim era a solução do mapa Isso aqui é a solução do mapa A gente tá aqui Deixa eu ir pro lugar Deixa eu ir pro lugar Deixa eu ir pro lugar Não 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 tem o link Eu tenho que ir lá pro elevador A gente vai ver, entendeu? Vai Ó, a gente vai ver Calma, calma, calma Ignora esse aí Ignora esse aí Esquece esse aí Pera, pera Esse aqui sobe tudo Esse aqui sobe tudo Não, esse é o que a gente precisa Calma Abaixa no mínimo Volta pro mínimo Eu já descobri Já descobri Já descobri Minimo 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 Vamos lá Confio Hashtag confio Alvinho usando a hashtag Pronto, tá descendo Tem que reduzir mais Vou reduzir mais Pera aí Não, não, calma É, tem que reduzir mais Tem que reduzir mais Já sei como deixo no máximo Sabe, sabe Esse que tá agora Chama esse de médio Ok Isso que tá agora é médio Desceu mais um pouco Volta pro médio Volta pro médio Voltar pra onde tava aqui? É Agora que eu tô aqui em cima Volta Ah não Tem que voltar Mas é o máximo Alvinho Não O máximo que a gente acabou de descobrir Ah sim, sim, sim Médio, médio, médio Beleza Agora foi Pera, foi Ô mapinha É isso, é isso, é isso Foi Pum, beleza Agora vai lá no máximo Agora abaixa E vai lá no máximo Que a gente descobriu Abaixa E o máximo Beleza Tô confiando em tudo Não sei o que eu tô fazendo aqui Mas eu tô confiando Acredita, acredita Abaixou? Abaixou tudo O máximo é onde? O máximo é aquele Que a gente descobriu agorinha Sim Aquele ali embaixo Ah sim, sim, sim Tô vendo Aquele que a gente acabou de descobrir Tô indo lá Alvinho, tem um bloco Que fica aqui, Alvinho Tu não consegue empurrar O bloco dentro da água Não, 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 não Confia, confia Confia em mim Ok Máximozão Aquele que a gente acabou de descobrir Foi E aí? Consegui Boa E aí? Cheguei Oi, também Cadê? Boa, Alvinho E agora? Aperta o botão Pum A caixa foi lá pra baixo Ah Onde é a caixa? Aqui, mas eu subo Oi? A caixa tá aqui Entrei Entrou aonde? Onde você tava Onde você tava? Onde você tava, Alvinho? Ah, a caixa tá aí Que susto Eu vi a caixa caindo Eu também Mas ela subiu Por causa do mapa Olha a água que tá pra cima, né? Sim Tá, Júlio Agora a gente tem que abaixar a água No mínimo Botar a água no mínimo No mínimo É, no mínimo Mas se botar no mínimo Peraí, tem alguma coisa aqui não Calma, a caixa vai descer, entendeu? A gente precisa dela lá embaixo A calça Aqui, aqui, aqui A gente tem que ver Aqui onde eu tô? Aqui, ó Peraí Onde você tá? Ah, peraí A gente tem que ter um mapa Já, Alvinho O quê? A gente precisa desse não A gente precisa ter um mapa Deixa eu ver se a gente Peraí, vamos lá Peraí Volta aqui Pera, deixa eu ver Não, deixa eu ver Não Termina não A gente precisa da caixa Deixa eu ver Ah, entendi A gente desce no mínimo Você empurra a caixa pra cá Aí você empurra pra lá Aí a gente sobe E sobe Entendi, entendi, entendi Galera, agora faz tudo Ó, galera, tá vendo só, tá vendo só O cara aqui tem cerebelo Cerebelo Vem pra cá, estive, estive Aqui, estive Outro lado, outro lado Estive, outro lado aqui Não, mas aí reduz direto já Reduz direto já? Reduz Ok, tô aí Tem que reduzir no mínimo Pra gente subir no máximo Meu Deus Nossa, você tem muito rápido nadando, creme Caraca, ô Caraca A gente tá assistindo Michael Phelps Tá atinando a aula com eles Eita Michael Phelps Entendeu Phelps Phelps Alvinho, não tem como não aqui não Sem motor logo Reduz logo Não tem como aqui não, velho Ah, mas é assim então Seu burro Agora tá descendo Agora a gente vai pra onde? Tem que descer no mínimo Agora você vai lá E desce no mínimo Onde a gente tá Onde a gente tentou Beleza, tô indo lá Aqui A gente desce ali E aquela caixinha, galera Vai lá pro chão E a caixinha vai lá pro chão E eu tenho que empurrar ela E jambras E jambras, beleza Esse mapa vai ter um bom tempo Agora eu entrei Porque tem 6 a 9 horas de tempo Pra fazer o Michael Phelps Oh, Michael Phelps Phelps Oh, agora presta atenção Empurra a caixa Beleza Aí Vai, Alvinho Vai, vai, Alvinho Sim, galera Ah, nossa senhora Michael Phelps Ei, galera Bora, Alvinho Bora, Alvinho Vai, vai, vai BAMBIL 37 anos Vai, Alvinho Vai, Alvinho Vai, Alvinho Vai, Alvinho Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Esse bloco não vai dar não Você não vai dar o canto Vai, Alvinho Saí de casa Comi, boca Baralho Baralho Ok, tamo aqui, certo? Tem que subir a água no máximo agora Agora pra subir no máximo Vamos lá Eita Eita Bambam Bambam, não Tá subindo Esse é o máximo? Tá Subiu o máximo Foi Esse tá no máximo? Foi, esteve Vem Tem que ter peito Vem, esteve Cadê? Boa A gente conseguiu Esse bloco subiu agora, galera A gente consegue completar o mapa Nossa, esse aqui foi difícil Esse aqui foi um dos mais difíceis Mas bom, galera A gente pode gostar do vídeo A gente pode deixar o seu like aqui embaixo Que é o nosso canal Se não encontra tempo A gente passou Para completar esse mapa Olha Ah, eu não acredito Não, não Foi uma moeda só Pelo amor de Deus A gente encontrou duas ainda Não, volta aqui Não, volta não 30 minutos Nossa senhora Vou estar reduzindo isso em 10 minutos Para você ver como se fosse Foi difícil Mas então é isso, galera Valeu Teve oito mortos Quem foi, hein? O homem O cara O PP dando barraquio, hein? Ah, verdade Então é isso, galera Valeu Beijos E até Mais Tchau Tchau Tchau